Olá, meninas! Muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho de Pintura. Eu sou a Marcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura, e eu te convido a ficar comigo e assistir mais um vídeo, uma dica de vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, eu te convido, olha, se você usa esse tipo de pincel nas suas fraldinhas, troca ele, por favor. Por que eu estou falando isso, né? Se você quer uma pintura mais delicada, uma pintura sem riscos, uma pintura bem acabada, você vai optar pelos pincéis de pelos. Isso por quê, gente? Na hora que você opta por um pincel de pelo, você tem ali um parceiro no seu dia a dia, na sua rotina diária de pintura em fraldas, com um amigo à sua mão. Mas tem que saber usar. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar passando algumas dicas, vou estar falando sobre a transição que foi a minha troca de pincéis, tá? Acompanhe no vídeo de hoje. Mas não esqueça, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, e também me acompanhe nas redes sociais, sempre trazendo novidade pra você. Em quem você aposta pra ter uma pintura mais delicada, uma pintura mais suave e uma pintura sem riscos? Pincéis de cabo amarelo, pincéis de cabo vermelho. Eis a questão, né? Gente, hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre eles, né? Sobre o uso desses pincéis, né? Quando mudar e por que trocar de pincel? Esse é um tema bem interessante pra nosso vídeo de hoje. Você que tá acostumada com pincéis de cabo amarelo, né? Que são esses de cerdas, você já deve ter percebido que trabalhar com eles lhe dá uma certa segurança, mas ao mesmo tempo lhe traz algumas coisas que não são desejáveis. que é o caso de pinturas riscadas. Como assim, né? Vamos explicar. Se seu objetivo for pintar uma superfície de uma trama mais aberta, um tecido mais encorpado, esse pincel aqui, ele vai te ajudar na pincelada, certo? São pinceladas em que vai precisar de um instrumento mais firme pra que a tinta penetre nesse tecido, certo? Mas se seu objetivo é pintar uma fraldinha, e essa fraldinha, ela tem a trama delicada, mesmo sendo um tecido aberto, que é o caso dessa parte aqui, que não pega o barrado, mesmo sendo aberto, na hora que você aplica uma tinta com esse tipo de pincel, né? Ou de cerdas, você vai estar danificando, podemos dizer assim, a sua pintura. Você vai estar riscando ela ao aplicar a tinta. E você também não vai conseguir uma precisão no seu movimento. Por que eu estou falando tudo isso, né? Muitas de vocês não dispõem do pincel de pelo, que é esse aqui, bem macio. Esse aqui, eu usei ele, comecei a usar ele depois que uma amiga me apresentou. A Idileia me apresentou esse pincel aqui. Até hoje, agradeço a ela por isso. Esse pincel, gente, na minha cidade, eu não conhecia, não sabia pra que era, e eu só pintava com esse. Então, eu via na minha pintura algo grosseiro, na hora que eu aplicava a tinta aqui, e o pincel, ele tem que te ajudar e não te atrapalhar. Então, foi por isso que eu troquei por isso, por esse pincel. Mas foi simples assim? De jeito nenhum. A troca de pincéis, ela demorou cerca de 15 dias pra eu me adaptar a esse pincel aqui. Os de cerdas maci... Aliás, cerdas não, os de pelo, né? Que são bem macios e fáceis de manusear. Fácil de manusear pra quem já tá acostumado, né? Porque quem tá na transição, né? Da troca de pincéis, vai estranhar um bocado. A gente trabalhar com um pincel firme e um pincel macio, a grande diferença tá na leveza da mão. Então, você tem que praticar essa leveza da mão. Na hora que você pratica com um pincel macio, ele vai lhe dar um traço preciso, como é o caso de uma superfície como essa. Olha, eu já pego ali o pincelzinho, ele não abre, ele já vem aqui fazendo o movimento que eu preciso. É um sonho você utilizar um pincel que te ajuda na pintura. E essa é a minha dica de hoje, pra você trocar de vez os pincéis. Não utilizar mais o de cabo amarelo. Se sua pintura for uma pintura baby, como é o caso dessa fofurinha aqui do Clube Guia de Cores. Fazer uma franja como essa, você acha que é possível com esse aqui? Pode até ser, mas o resultado com certeza você vai conseguir se você tiver um pincel que te ajude a fazer esse movimento. Concorda? Então, essa foi minha dica de hoje. E mais uma dica aqui no finalzinho, tá? Nessa transição, transição, por exemplo, pra uma área grande, como é o caso aqui do fundo da pintura, em que eu também utilizava esse pincel aqui, eu usava ele, esses de cabo amarelo, em áreas grandes, áreas maiores. E uma dica que eu acho bem interessante. Quando vocês estiverem preenchendo áreas pequenas, vocês adotem o pincel menorzinho, né? é esse de cabo vermelho. Não só pelo fato de ser pequeno, gente, porque também tem eles assim, olha, grandão, largo. Entenderam? Então, não é só pelo fato de ser estreito, mas pelo fato de ser macio, você já vai treinando os movimentos com o pincel mais delicado. Sobre o uso deles, pode apostar. Quando for lá na frente, você vai ver o resultado. Guarde uma pintura quando você utiliza pincéis de cabo amarelo e guarde outra pintura, né? Comece a praticar. Depois, você compare as duas e vocês voltem aqui e me falem nos comentários se sua pintura melhorou. Eu aposto que você vai se surpreender. Então, troque já os seus pincéis. Meninas, eu espero que vocês, a partir de hoje, troquem de pincéis e tenham em mente uma coisa. ele é pra te ajudar e não te atrapalhar. Mas não só isso, a textura da tinta vai contar muito nessa hora. Mas isso é um tema pra um próximo vídeo, tá bom? Fique sempre ligadinho aqui no canal, a gente vai estar sempre trazendo novidades pra você. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto